Eu fui fundador e ainda luto por as associações em todo o município e quando eu peguei o projeto, senhores, quando eu olhei que pra mim a Bolinavira tinha só 5 mil, foi aonde deu uma eleição a perfeita Cida, lembro aqui o nosso vice-prefeito João Pacense e quando eu olhei ali, porque lá que deu a eleição pra ela quando eu olhei ali, me rebaixou demais me deixou assim muito triste porque só 5 mil, tem condição diferente quando eu olhei ali eu não vi outras associações quando eu olhei ali eu não vi o João Mineiro eu não vi a Cavalvada de Colinas, eu não vi a Cavalvada de João Pacense lá que fizeram na minha João Café e os presentes da associação estão lá, morrendo à língua precisando de ajuda por exemplo, a nossa que quando veio pedir a prefeita um saco de cimento e nós já provamos aqui no tempo do ex-prefeito Chico para que me fizesse, eu acho que lá até ajuda de igreja ou em vereador Vargas da Saúde e quando a minha comissão de presidente e associação vieram humildemente pedir ao executivo para que ajudasse a nós construir um pouco se quer relevar um não na cara e com certeza disso que eu volto lá eu quero que todos meus colegas vereadores extensão de político, todos e quando vamos inaugurar quero convidar até o governo dos estados que eu preciso porque eu quero todos vocês lá política é passageira agora dá resposta para a prefeita assina que eles não sabem administrar isso aí eu dou nessa tribuna toda a sessão então me perdoe estamos ajudando você sabe é o anteimento que o deputado que ligou você sabe do que eu estou falando não vou falar porque não é momento que eu tenho uma mas vamos ajudar essa associação aqui já estamos ajudando e vamos ajudar agora nesse momento por aqueles que o ônibus estão virando tombando pelas noites que não dormi pensando que poderia dar um acidente como já deu na minha linha morreu inclusive uma pessoa que eu não me esqueço e foi a administração deles e eu que fui um lutador por estar não tenho condições meu coração diz que não me perdoe me perdoe tu foi um lutador que chegava aqui e dizia vereador é ali em nossa estrada não sou contra a PJ mas estamos ajudando de outra forma de outra forma que vossa excelência com certeza o dia da espojada poderá falar e é por isso até que o Jorge Teixeira estiver nessas condições eu não tenho condições de votar